E aí, povo! Beleza! Estamos de volta para mais um vídeo de Jurassic World The Game, galera! Hoje, no episódio especial, tem coisa pra caramba pra mostrar pra vocês. Temos o nosso Master, o nosso Blaster Dinossauro para pegar na incubadora. Eu já coletei todos os meus itens, todas as moedas. Acabei de fazer a missão do aeroporto sem querer no começo. E aí, vamos para o level 36, galera! Então, tem muitas missões novas, tem eventos épicamente épicos. Nossa, tem coisa pra caramba! E é o seguinte, primeiro de tudo, vou dar uma risa pra vocês que nós fizemos a missão do evento da Moçassauro. Do Moçassauro! E nós ficamos entre os 50 melhores, porque eu fiquei sem jogar um dia. Eu caí, eu estava no 25, caí para os 50. Pegamos muitas coisas aí, mas foi muita coisa. Os eventos globais, nós pegamos muito money, pegamos mais de 500 money. E aqui tem outro evento que dá, se nós conseguirmos desbloquear 45 milhões de batalhas, né? Fazer 45 milhões de batalhas, você libera aqui o pacote aquático, que custa muito. Olha só os eventos novos. Tem evento que se esconde no Submerso, o Dino Preservação e evento VIP exclusivo, moleque! Tem um dia pra fazer esse evento, hein? Que dá muita carta boa! Muita carta boa mesmo! É o seguinte, hoje, deixa eu só ver a missão que liberou aqui, que eu acabei de pegar no level 36. Colete 30 mil moedas de dinossauros, colete 5 mil moedas de um escritório de segurança da UCE. UCE eu não tenho mais, eu acabei vendendo, eu vou ter que fazer. E aqui compra e instale uma fogueira, compra e instale 5 derrotações. Vamos pegar essa maldita fogueira aqui e vamos colocá-la em algum lugar inútil. Beleza, vamos colocar ela aqui. E aqui, beleza, fiz uma parte da missão. Tá, esse escritório é o UCI, eu vou ter que pegar ele aqui, eu vou ter que fazer. Infelizmente, essa porcaria de escritório que eu odio, eu odeio, olha só. Eu odeio esse escritório. Vamos pegar mais um. Ele é baratinho pelo menos, né? 2,500, 2,500, se a gente dá um pedro a gente já ganha. Porque é sininho, moleque! A gente vai fazer hoje o evento. Vamos fazer um evento hoje, né galera? Ou não? Ah não, vamos conversar um pouco, né? Pode crer. E aí nos próximos vídeos eu vou fazer os eventos. Olha só, rapidão, já pego tudo aqui, ó. Esses quatro já tá bom, não tô com pressa pra fazer a missão. Então é só pegar 5.000 moedas, que é muito easy, easy peasy. Compre, instale 5 decorações. Aí aqui já começa a complicar. Tem essa decoração que eu ganhei, galera. Olha só que linda. É muito linda. Olha só, meu. Olha, é muito bonita. Muito, 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 muito bonita. A gente vai acabar colocando ela aqui, ó. Só pra aumentar tudo o nosso. Deixa eu ver agora se eu tenho mais decorações ali. Beleza, 2. Deixa eu ver só pra pegar aqui, rapidão, né galera? Só pra dar uma adiantada aqui no sinistro. Olha só a escultura do Moçossauro. Moçassauro. Vamos pegar uma só. Eu sei que é caro pra burro. Eita, pega lá. Consome muito. Vou ter que vender depois, galera. Infelizmente, desculpa, desculpa, desculpa. Mas não criamos pânico. Tá, deixa eu modificar lá pra cá. Só pra pegar mais money, né? Tá, não vou fazer o resto da missão, não. Eu não quero gastar minha grana. E é o seguinte. Temos aqui 3 eventos de esconde submerso. Dino preservação, evento VIP exclusivo. E tem também um cenário de batalha 35. Eu tô falando rápido. Pá, 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 pá. Caramba. E é porque eu tô frenético. Beleza, vamos começar coletando aqui os nossos dinossauros. Já acelerar, já liberar todos os espaços. O nosso diplódoco. Diplódoco é um dinossauro raro. Herbívoro. Beleza, a gente já tem... Olha lá, a gente já tem um no nível 20. Vamos lá agora na incubadora de novo. Vamos pegar o resto. O nosso madilgassauro. Nós não estamos mais utilizando o madilgassauro. Porque nós já fizemos o híbrido dele. Que é o alongassauro. Se você não viu, dá uma olhada no canal. Que é o nosso primeiro híbrido. Então eu acabei vendo as dicas da galera. E elas me disseram que não é pra upar até o level 41. Porque no level 41 vai ter uma missão pra colocar, acho que, 15 dinossauros no nível 40. Então eu vou dar uma maneirada aí. Beleza, galera? Vamos juntar bastante DNA pra lá pro level 40. Ficarmos com mais de 40 mil de DNA. Temos aqui um novo aquático que eu nem reparei. Que é o Chipacnitus. Chipacnitus. Caraca, que nome zoado. Vamos colocar esse malandão no nível 10. Ele é bem fraquinho. Olha, ele vai comer o peixe, vai comer o peixe. Nossa, ele é bem zoado mesmo, hein? Beleza, o volume dele é aqui no nível 10. Tranquilo. E agora, por último. Tan, 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 tan. Momento especial. Momento magnífico. É o nosso blaster lendário. Tanico Lagreus. Tanico Lagreus. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Ele é muito pequenininho. Nossa, ele é VIP. Ele é uma categoria diferente, mano. Nossa, ele não vai ficar nem perto dos... Nossa. É só quem é VIP que tem ele, rapaz. Só quem é VIP tem ele. Uou. Vamos para ele no 10. Nossa, ele é caro pra burro. 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil. Uou. Nosso dinossauro mais forte de todos. Tanico Lagreus. Eita, pega. Ele é muito lindo, gente. Ele é muito lindo. Beleza, a gente tem os híbridos aqui. Eu vou dar uma limpada. Eu vou jogar em off um dia aí. Nossa, mas eu vou limpar tudo. Opa, tem uma área aqui que eu nem percebi que dava pra colocar. Nossa, galera. Eu tô feliz demais. Demais. Muito magnífico. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui. Tem que incubar esses dinossauros bostinhas. Eu nem vou usar mais, né? Caramba. E agora ele passou o nosso tiranossauro, moleque. Ele é um dinossauro VIP, galera. Se você não viu no último vídeo, nós demoramos pra pegar pra ter ele. Nós fizemos o evento lá. Na verdade, a gente comprou o pacotinho no evento, né? De 30 mil pontos. Galera, olha só. Vou dar uma girada aqui. Ele é muito, muito top. Muito, 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 muito top. Eu vou só simular ele aqui. Vamos simular ele. Olha lá. Nossa. 1.490. 344. O louco. Giganocefalo. Giganocefalo. Nunca vi esse aqui, gente. Terizinossauro. Nunca vi Terizin... Escafognato. Caraca, só dinossauro novo. No próximo episódio, gente. E o que se esconde no Submerso? Vamos ver. Ah, aqui tá de boa. E aqui no Lendário, vamos ver se tá difícil. Ah, tá de boa também. Tá de boa. Opa, galera. Vamos fazer vídeos exclusivos de eventos, hein? Muito, muito massa, moleque. Eu tô pensando até em finalizar o vídeo já por aqui. Porque eu quero fazer um vídeo... Vídeo. Ô, louco. Gaguejei. Quero fazer vídeos especiais dos dinossauros. Meu Deus. Vai ser muito, muito épico. Beleza. Deixa eu ver aqui uma parada. Vamos acabar aumentando os nossos dinossauros. Caraca, tem mais de um gassauro pra caramba aqui. Vamos soltar uma opadinha nele rapidão. Só pra dar uma agilizada aqui no vídeo. Vamos lá, beleza. Já pode... Não preciso nem pôr tudo no 10. Só pra dar uma agilizada aqui. Só pra dar um pouquinho mais de grana. Eu sei que não dá muita grana. Mas dá um pouquinho mais de grana. Beleza. Vamos avançar aqui. Vamos continuar avançando. E vamos que vamos. E... Beleza. Ahn... Deixa eu ver aqui mais lá. Level 40, né? A gente não pode mexer nesses level 40. E a gente vai dar uma avançadinha aqui. Dá uma avançadinha aqui. E eu tô pensando até fazer o seguinte. Vamos colocar os VIPs um do lado do outro. O que vocês acham? É uma boa, né? Tipo, vamos começar... Não quero fazer muita coisa VIP assim, não. Ah, blá, 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 blá. E a gente, tipo, coloca ele em primeiro aqui. Coloca o tiranossauro do lado dele. Ó, o Blastraptor aí. Muito top também o nosso Blastraptor. A gente pega o nosso tirano, ó. Bota aqui do ladinho dele. E pega o Blastraptor. Beleza, agora tá na ordem de supremacia. Olha só. Uou. Vamos deixar esse Blastraptor no nível 10 aqui também. Vamos dar uma apada nele bem rápida. E beleza, beleza. Tá, vamos dar uma olhada agora nos anfíbios. Se isso aí tudo ok. Beleza, como vocês estão. Opa, acerto, cósticos. Vamos dar uma apada nele aqui. É o nosso lendário, mas eu acho que melhor não. Beleza, 30, 30, 40. Olha, outro no 40 aí. Já dá pra fazer híbrido, mas não. Opa, vamos dar uma apada nesse super raro aqui, moleque. É um super raro. É um Pterossauro super raro. Eu tinha esquecido dele no último vídeo. A gente pegou ele no evento, né. Beleza, vamos evoluir, iniciar. Evoluir, iniciar. Opa, fracassou. Eu nunca vi ele acima do level 10. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Olha só. Uou. Muito lindo, gente. Muito, muito lindo. Cadê, cadê? Nossa, muito bacana, hein. Beleza, vamos só pôr ele no vídeo aqui rapidão. Só uma agilizada aqui, né, galera. Como atualizou hoje, segunda-feira. Então, atualiza tudo, né. Meu, a cada três dias atualiza coisa pra pega. Então é sempre bom, né. Você ficar sempre atento. E aqui tem outro pra pôr no 30. Deixa eu só dar uma avançadinha nele. Evoluir, iniciar. Beleza, não fracassou. Porque ele é comum. Então tá de boa, beleza. Só pra dar uma agilizada aqui nos nossos dinossauros, né, gente. Só pra dar uma agilizada tranquilo no mamilo. E vamos continuar. Beleza, olha. Tem mais aqui. 30, 40, 40. Opa, aqui dá pra pôr no 20, no 30. Se liga. Beleza. Esse dinossauro é raro, galera. Ele é muito bacana. A gente acabou pegando ele acima do level 33, se eu não me engano. A gente nunca teve ele. E eu pretendo aí atualizar o meu parque dos dinossauros. Porque tá muito feio. Eu sei, gente. Tá feio demais. Vou tentar fazer ele em off. E aí eu mostro pra vocês. Vamos pôr ele no 30 aqui. Só pra ver como ele fica. Como ele é um super raro. Super raro não. Ele é raro. Então ele fica mais bonitão, né? Vamos dar uma agilizada aqui. Colocar, iniciar. Vamos lá ver. Beleza. Fracassou como sempre. E em seguida desse vídeo, galera. Finalizando aqui agora, imediatamente. Eu vou já gravar o evento. Aquele outro evento. Senão eu vou esquecer. Eu vou perder aquele evento lindo. Olha só como ele ficou. Azuzão. Bacana. Show, show, show. De boa. Dá pra fazer aí em breve. Opa. O nosso Peter Nanodonte. Lendaríssimo. Magnífico. Beleza. Aqui tá a bonita salda. Que eu tenho que pôr lá no 40. Pra fazer um híbrido aí no futuro. Beleza. Então aqui já, né? Vou pegar as poedas pra fazer a missão em breve. E é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo episódio de Jurassic World The Game. Vamos ter aqui eventos. O Dino Preservação. O evento VIP exclusivo. E muito, muito mais. Beleza? Então lembrando. Eu sou seu grande amigo Pio. Um like favorito. Se inscreva no canal. Puuuui.